Alô meu povo querido, hoje eu estou aqui com essa presença, duas presenças maravilhosas A presença do meu nono Miro, o chefe da família Pazza e também da nona Laides Essa pessoa querida, companheira do nono E nós vamos cantar uma moda para o nono e para a nona Essa moda eu tenho certeza que o nono já fez quase tudo que tem na moda Qual o nome da moda? Saudade da minha terra Quero ir na minha terra Quero matar a saudade Quero ver o que eu não vejo Aqui dentro da cidade Quero demorar bastante Ficar lá um mês inteiro E fazer todas as vidas Que eu fazia de primeiro Quero demorar potro, chucro Que há muito tempo eu não tomo Tomar um mate a meu gosto Que há muito tempo eu não tomo Tomar um mate a meu gosto Comer as frutas silvestres da mata da minha estância Plantadas por mão do mestre que comi na minha infância Eu quero fazer tudo se der certo o que eu desejo Eu quero encerrar as vacas Tirar leite e fazer queijo Fazer um laço de doce e se espalmar no espaço E serrar nas guampas do bicho Pra mostrar que braço é braço Quero camperar bastante No lombo de bons cavalos Garpir bastante de enxada Para as mãos criarem calos Arrastar pipa de água Na xincha do meu petiço Para lembrar minha infância E o meu primeiro serviço Quero arranjar um gaibeiro E fazer um baile animado E provar que sou herdeiro Do que, companheiro? Da herança do passado E provar que sou herdeiro Da herança do passado Mais um versinho, Nuno Que esse é Dão Demais Labrar terra sempre a dor Pegar no rabo do arado Pra vendar musculatura Cortar lenha de machado Arranjar um retratista Dá pra bater por toda filha E provar pra meus amigos De tudo que eu lá fazia De tudo que eu lá fazia Vou fazer acreditar Quem nunca me acreditou E outros ficarão E outros ficarão sabendo Quem eu era E quem eu sou Valeu, meu Nuno Valeu, Nuno Obrigado pelo carinho E você Obrigado, Nuno Miro Obrigado, minha princesa Obrigado, meu gente Felicidades Obrigada Obrigada Obrigado, Nuno Miro